...excelente, mas é o seguinte... ...que eu não vou defender do que a gente foi embora... ...que eu não vi que ele era claro em col체 себя. ...para mim quem vai brilhar, claro... ...para por aí ele não vai brilhar, acredito que... ...foi para mim quem vai brilhar seria... ...michel Vaz... é e 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 É uma contratação gigantesca do Palmeiras. Ele fez um por baixo, mas é um cara que tem uma qualidade... ...entário. Tudo bem. Em um mau momento no São Paulo, vivia. Mas tem um cara que quando entrasse em campo seria titular. E foi isso que aconteceu com o Palmeiras. Entrou bem. Entrou em campo, vira titular. Tudo bem, fuma diferença, fez gol. Teve muitos problemas com a torcida São Paulinho, né? Vivou uma relação de ódio e amor durante muito tempo. E agora certamente é a fase assim. E você fala, olha, vai pro titular que você fez, fez gol 3.